Fala galera, Rodrigo Viana aqui, é um grande prazer ter você mais uma vez aqui no canal e hoje nós vamos chegar com uma homenagem aqui a nossa querida, eterna madrinha do samba, Bete Carvalho vou ensinar a música Andança, muita gente tem pedido, inclusive queria deixar um abraço que é o grande Ricardo Coelho, que também sugeriu essa videoaula aqui valeu Ricardo, abração aí meu velho e essa música aqui é uma composição de Danilo Caymmi, Edmundo Solto e Paulinho Tapajós muito sucesso essa música fez e ainda faz até hoje na voz da nossa eterna madrinha do samba Bete Carvalho, espero que você goste, segue a videoaula gente, seguindo a videoaula então aqui, eu vou começar ensinando a mão direita mas antes eu gostaria de te convidar, dar aquele like, compartilhar e também se inscreva no nosso canal se você gosta do nosso trabalho quer ver o nosso trabalho indo cada vez mais longe e atingindo mais, chegando cada vez a mais pessoas então se inscreva no canal, dê aquele like e também não se esqueça de ativar as notificações aí ativa o sininho pra ajudar o canal a crescer beleza? Então vamos lá vou começar essa videoaula com a mão direita que o pessoal tem mais dificuldade depois a gente ensina a mão esquerda aqui e eu explico algumas coisas pra vocês então vamos lá, a mão direita você vai fazer eu vou fazer um acorde de Lá maior aqui Lá com sétima maior só pra ficar mais musical, tá? então a batida vai ficar polegar, indicador, médio, anelar, tudo junto depois em seguida vem indicador, médio, anelar sem o polegar, né? só puxando assim depois vem o polegar sozinho depois vem indicador, médio, anelar, de novo tá? eu vou fazer agora na velocidade normal pra vocês verem como é que é e agora devagarinho polegar, indicador, médio, anelar, tudo junto puxada polegar puxada tá bom? a grande sacada aqui é que quando você faz a puxada de todas as cordas é a mudança do próximo acorde lembrando que esse ciclo aqui ele se repete geralmente duas vezes em cada acorde parado então fica a sequência toda duas vezes uma duas uma duas uma duas e assim por diante originalmente essa música aqui tá no tom de mi bemol tá? então o tom seria da Bete Carvalho opa eu vou deixar na descrição do vídeo aqui duas cifras uma no tom original você é uma moça de repente que tem uma voz mais aguda e queira tocar nesse tom vou deixar então no tom mi bemol e que é o tom original até legal que tá em mi bemol é um tom meio o pessoal tem um pouco de medo ah, mi bemol e quer fugir dessas dessas notas então é legal você tirar também no tom original pra ir treinando o seu ouvido e a sua mão aqui a outras regiões não só as naturais só mi o pessoal só toca em mi só toca em ré só toca em lá só toca no natural você tem que aprender a tocar no meio dos acidentes também mi bemol em lá bemol etc então a sequência dos acordes é a seguinte no meu tom seria em lá maior então a gente tem o lá com sétima maior o fá com sétima maior si bemol com sétima maior também o si menor com a sétima e a quinta diminuta mi com sétima primeira parte vai ficar assim vi tantaretei da lua cheia eu sei uma saudade imensa laia, laia vagando em verso eu vim vestido de sitim na mão direita rosas aí nessa próxima parte aqui vem o lá menor com sétima e você faz o mi o ré com baixo em mi ou o mi sus aí no refrão seria isso aqui aí esse acorde aqui é um si com baixo em lá depois vem o si menor com sétima e o mi com sétima lá acabou a música simples, fácil e linda essa música vou cantar uma vez o refrão pra vocês verem como é que fica olha a lua mansa se derramar rola a distância meu caminhar meu olhar em festa se fez feliz lembrando a seresta que um dia eu fiz por onde for quero ser seu par espero que você tenha gostado dessa videoaula não deixe de se inscrever no nosso canal de dar aquele like compartilhar e também ativar o sininho das notificações beleza? a gente se vê no próximo vídeo um abraço tchau 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 tchau